Olá, eu sou a Lília, sou empreendedora da loja da Ruiva. Eu trabalho com público adolescente, é um mercado bem nichado, voltado para a moda jovem, adolescente, tudo que tem a ver com internet, bem focado nesse público jovem. Minha loja vai fazer cinco anos agora, em novembro, e eu conheço a Sabrina há dois anos, mais ou menos. Ter acesso às estratégias da Sabrina facilita a nossa vida, porque evita da gente cometer erros, como ela mesma costuma dizer, ela já passou por aquilo, ela já sabe como é que é, então ela dá o caminho para a gente para que o nosso caminho seja mais fácil. A gente vai errar também, porque a gente precisa testar e entender o que funciona para a gente, mas quando a gente tem uma estratégia que já é validada por ela, os erros se tornam menores, que a gente já tem um caminho a percorrer para tentar evitar esses erros. Não é 100% fácil, mas a maneira que ela ensina a gente é fácil da gente compreender. A execução às vezes pode ser um pouco difícil, porque algumas coisas demandam tecnologia, que muitas vezes a gente não entende, mas a linguagem com que ela passa isso para a gente é fácil da gente compreender, da gente entender, e se a gente não sabe fazer, solicitar para que alguém faça para a gente. Então a gente consegue entender o que precisa ser feito, para daí a gente ver como a gente vai fazer. Há dois anos atrás eu fazia uma média de 100 vendas por mês. Há um ano atrás, mais ou menos 150, 180. Atualmente eu faço uma média de 400 a 500 pedidos por mês. O aumento de número de pedidos impactou em toda a mudança na minha vida, porque quando eu fiz os meus primeiros 100 pedidos, eu entendi que a minha empresa poderia dar certo e que ela poderia funcionar. E hoje, com essa quantidade de pedidos que eu faço, eu entendo que a minha empresa realmente funciona. Acho que lá atrás eu entendia que ela poderia dar certo, e hoje eu já entendo que ela funciona, que é uma empresa realmente que existe. Eu tenho uma funcionária, coisa que eu não tinha, que eu contratei no meu segundo ciclo da mentoria. Então foram passos que eu fui dando de acordo com a mentoria. Ter uma mentora é ter alguém que vai te auxiliar, que vai te ensinar, mas que também vai puxar a sua orelha quando você precisa. Porque muitas vezes a gente faz e a gente se perde no caminho de... todo dia estar naquela rotina, todo dia estar trabalhando, tendo um monte de problema para resolver, e você deixa escapar algumas coisas. A gente tem alguns pontos cegos que quem está de fora consegue enxergar e que a gente, dentro do nosso negócio, às vezes não consegue. E ela te dá essa direção, um caminho, para que você esteja atenta às coisas que estão acontecendo ao seu redor e você muitas vezes não consegue enxergar. O medo, normalmente, eu costumo sempre falar sobre isso nos meus depoimentos, né? Porque eu sempre me considerei uma pessoa medrosa e hoje não me considero mais. A gente tem medo de investir um valor que não é um valor barato para a sociedade em geral, mas é um valor que dá muito retorno para a gente. Às vezes a gente fica com medo de fazer aquele pequeno, um grande investimento, mas que quando você vai comparar com o seu faturamento anual, ou às vezes com o seu faturamento mensal, muitas vezes o valor da mentoria você paga em um mês de mentoria, com as coisas que você aplica, com as coisas que você aprende e o conhecimento que não tem preço. O conhecimento que a Sabrina, que tem anos de mercado, passa para a gente. E o que eu cresci em dois anos, não tem preço o valor que ela colocasse. Tanto que eu sou uma aluna dela, que tudo que ela lançar eu vou comprar, eu vou fazer, porque não tem preço o conhecimento que ela passa para a gente e não tem preço o retorno que a gente tem. O ROI disso é muito grande, então realmente não tem preço. Se eu estivesse sozinha para chegar nesse patamar, acho que pelo menos mais uns cinco anos, ou mais, não sei, não tenho ideia. Talvez eu nunca chegaria ao patamar que eu estou hoje se eu estivesse sozinha. Então realmente é fundamental, a Sabrina na minha vida foi fundamental. E talvez se eu não estivesse na mentoria, não teria nem saído das minhas sem vendas e teria parado por ali mesmo se eu não tivesse entrado na mentoria.